Música Estamos aqui na Zara, gente. Depois da Cefra eu tô com um pouco de medo de pegar qualquer pecinha de roupa por conta dos gastos. Mas olha essa blusinha, que lindo. Mami já pegou o dela, rosinha, igual o meu lookzinho hoje. Ai, mãe, vai ficar muito bobo. Já vou pegar emprestado. Olha essa bolsinha de abacaxi, gente, de paitá, que gracinha. Gente do céu, olha essa calça. Ela termina esse negócio que brilha, que mexe comigo. Mas no começo ela é jeans. Mas eu nunca sei qual é o meu número aqui. Eu nunca sei se é 36, se é 38, se é 40, se é 50. Alguém sabe pra me dizer? Eu acho muito engraçado essas cadeirinhas enviadas pra rua, gente. Parece um monte de fofoqueiro que não tem que fazer, que come olhando o povo. E eu me incluo nessa jogada. Grave. Opa! Uma salva de palmas pra quem conseguiu achar um omelete na rua e uma saladinha. Primeiro omelete. Uh! Né? Primeiro omelete, gente, que eu acho aqui. A novinha fazendo pose espontânea. Gente, com a boquinha aberta. Como é que é, mãe? Como é que é a pose espontânea? Gente, olha que legal. Ali é um ônibus balada. Tá rolando a baladinha lá dentro da desluzinha. Que legal! Adoro mostrar as tecnologias dos mundos alheios pra vocês. Gente, tá estacionando sem a mão. Olha a mãozinha dele onde tá. Estacionando sozinho, que me... Olha onde estamos, gente. Na Rue de Paris. Olha que linda. Ela toda exibindo, se piscando inteira. Joada. Tô rindo, se zoada. Acho que o povo que sai piscando. Tá balançando. Olha a altura disso, gente. Tá balançando. Balançando. Minha vida agora, gente, é igual um documentário. Esse garoto Lucas me filmando com essa câmera imensa o tempo todo. Todos os meus momentos. Ele filma tudo. Não, Joada. Essa é a emoção da minha mãe na roda gigante de Paris. Emoção. Olha como é que são as companhias que você escolhe. Como é que é? Você vai comer um crepe com nutéria e banana só pra eu ficar mais feliz? Esse eu aguento. Você tem a minha mãe. Vai, Lucas. Ai, Lucas. Para de me deixar. Não vá. Quando eu tô fazendo isso, é piscê. Eu falo seus palhaçados pra elas verem. Ó, não tem mais Tinder. Acabou. Gente, a roda de Paris é super agitada. Super rápido. Super animado. Super animado. Foi super legal. Bem rapidinho e radical. Gente, a roda é linda. Ela é maravilhosa. Fora. Tenta um pouco lerdinha já. Gente, olha. Foi tão radical que eu cheguei toda descabelada. Mentira. Foi a vida que descabelou mesmo. Foi a roda não. É, vale a experiência. Vale. Doze eurinhos. Mas essa é a lentidão. Ó. Essa é a velocidade mais rápida dela. Tem mais lento. Velocidade três. É, ó. Ai, idiota. Mãe. Olha aquele vídeo da Dineda. Não, sai, sai, sai. O Tom, nosso guia, tá perguntando como a gente tá conseguindo falar depois de tanta adrenalina. Eu não sei. Não sei, Tom. A gente é muito guerreira. Prazeria. Passa isso. Aham. Nem quero virar com o Tatinho, como faz. Oi. Menino do céu. Ainda mais que você faz o feed de manhã. E tem as formais, né? Como é que é? Como é que é isso? Olá, tenho interesse. É subjetivo, isso é séria. O moço, em meio a tantos contatinhos, me nota. Essa já tá, já tá mais humilde. Bom dia! Bom dia! Meus amores, hoje temos encontrinho aqui em Paris. Então, se você, esse domingo ensolarado e lindo, estiver a fim de encontrar comigo, a Marcelinha linda aqui do Magnifique Glamour, que é a nossa madrinha desse nosso encontrinho, vai dar as informações. No próximo. Vai, Marcelinha. Então, gente, hoje à tarde, às 16 horas, lá perto da torre, no Chão do Março, vai ser o piquenique à la Française. Quer dizer, não é só um encontrinho aqui em Paris, é um encontrinho com o piquenique à la Française. Você quer, irmã? Você quer, irmã, gente? Gente do céu! Danilo! Já estamos combinando como que eu vou fazer pra levar esse menino na minha mala pro Brasil, tá? Pra acordar todo dia com ele, assim. Sete horas da manhã já tá sem dia, vocês foram. Gente, vamos fazer uma torcida, porque se eu tenho esse homem na minha vida, entendeu? Se ele for morar comigo, nunca mais vou fazer snap acordando descabelada, malpiteada. Já vou acordar todo esse jogo aqui, ó. Esse é o Tom, gente. Gente, ele tá com dois óculos, porque ele gosta muito de proteção, vamos ver. Mas ele tá preocupado em fazer a escova dele, gente. Vamos providenciar? Marcela, pra esse cabelo, o que você acha? As ondas? Não quero nada exagerado. Ah, tá, ele tá básico. Ele não decide, sempre quer ser básico, sempre quer ser exagerado, com dois óculos na cabeça. Tira o outro! 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 Tira o outro!